Santo do dia 16 de outubro, Santa Edi Virges. Nascida no período medieval em Andex, Alemanha, e de família nobre e rica, casou-se aos 12 anos de idade com Henrique, duque europeu, e se tornou então princesa da Silésia, atual Polônia. Edi Virges foi educada no catolicismo e era de uma fé inabalável. Deparou-se com uma situação completamente diferente da que estava acostumada. Seu marido mal sabia rezar. Ela então encarregou-se de ensinar religião a ele, preparando o caminho da paz em sua casa para a chegada de seus seis filhos, Henrique, Conrado, Boleslau, Inês, Sofia e Gertrudes. E para conseguir manter a sua família dentro do que acreditava, diariamente levava a família até a capela próxima ao castelo onde moravam para assistirem juntos à missa. E quando seu marido saía para lutar nas guerras, Edi Virges aproveitava para visitar famílias nas maiores condições de miséria e buscar o socorro para cada uma delas. Nessas visitas descobriu que os maiores problemas que as famílias enfrentavam estavam relacionados à falta de dinheiro. Assistindo à dor e à miséria humana, Edi Virges, dona de um coração privilegiado para a época, pagava as dívidas dos presidiários com o dinheiro do seu dote. Preocupada com a situação das mulheres que perdiam seus maridos nas guerras e viam se a mercê da sorte passou a construir em pequenos vilarejos conventos para abrigar viúvas e órfãos. Muitas tornaram-se freiras e passaram a servir a Deus. Depois de perder seus dois filhos precocemente e, por último, seu marido, Edi Virges retirou-se para o convento de Trebenitz e ali viveu em jejum e oração até a sua morte aos 69 anos de idade. Que a doçura, gentileza e caridade de Santa de Virges seja exemplo para nós.